E aí lendários, muita gente tem chegado aqui e nos perguntado como funciona o recurso para jogar online no emulador de PS3. Bom, é chamado de RPCSN, nós vamos entrar em detalhe e vamos explicar tim tim por tim tim sobre a lista de compatibilidade do emulador de PS3. E olha, tem bastante jogo que dá para jogar online, pode ser que o jogo que você queira jogar está disponível para jogar online. Vamos explicar com detalhes, lembrando, se gostar do conteúdo, deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Bora para o vídeo. A gente vai deixar o site da própria RPCSN 3 com as informações individuais de cada jogo, para saber se ele funciona ou não e as especificações de cada jogo. Porque não é só entrar e acessar que ele vai funcionar. Ele precisa de algumas especificações individuais ali. A gente vai mostrar para vocês aqui como funciona o acesso online e afins. Lembrando que a gente tem um vídeo antigo onde a gente fala sobre a questão do jogo online e a respeito do cadastro do RPCSN, tá bom? A gente vai deixar aqui no card aqui em cima os vídeos para vocês assistirem. Então, depois que vocês terminarem aqui, vão lá no card ali em cima e já assistem o outro vídeo para ter mais informações sobre esse cadastro e tudo mais. Dentro do site, que a gente vai deixar aí na descrição ou no comentário fixado, olha os dois, beleza? Tem a Wiki do RPCSN 3, onde mostra individualmente cada jogo, se funciona ou não funciona a parte de online. Eu vou colocar aí na tela para vocês a seguinte especificação. Ali ele tem o nome do jogo, tá? A versão do jogo, o jogo ele precisa estar atualizado ou não. Tem jogos que ele atualizado não vai funcionar e outros jogos que a partir dessa atualização ele funciona. Então, ele vai estar descrito ali, Game Version, para mostrar a versão do jogo que foi testado. E aí, na frente, ele vai estar especificado ali. Se conecta ou não conecta no servidor, beleza? Se cria ou não cria um lobby de partida, você cria um servidor. Geralmente, no Jogos P2P, você vai lá e cria o servidor. Se ele cria ou não esse servidor e se ele pode jogar com outras pessoas ou não. Porque, às vezes, ele vai criar o servidor, mas ele não consegue fazer a conexão online, beleza? E, mais na frente, a gente tem os recursos online. Onde ele mostra, por exemplo, jogos que você pode baixar algum conteúdo a mais, que você tem acesso a uma nova tela, que não necessariamente é jogar com outros players, mas são recursos que você tem no jogo online. Então, ele mostra separado ali se funciona cada uma dessas. Então, em verde, ele vai estar o que é sim. Então, conecta no servidor, sim. Conecta com cria lobby ou salas de jogos, sim. Ele conecta com outros players, sim ou não. E, na parte de recursos online, ele também vai estar ali, sim ou não. Ou parcial, como eu vou estar mostrando agora, tem o parcial também. Por que parcial? Porque, às vezes, ele conecta parcialmente os recursos. Ele não faz todos os recursos porque parte do servidor já foi perdido ou a parte estrutural do servidor, que era só da empresa em si que comandava, não tem mais. Então, ele não vai funcionar 100%. Ele coloca ali parcial ou limitado. Porque, às vezes, ele tem uma limitação também. Às vezes, o jogo pedia lá 50 players, mas aqui ele não consegue conectar 50. Ele vai conectar 5. Então, ele tem parcial. E, na parte de notas, ele mostra algumas informações. Por exemplo, a versão do RPCSN que você tem que estar instalado. Se ele tem algum outro recurso. Se ele tem um servidor específico para você entrar. Se ele mostra uma informação ou não, ele vai estar toda nessa parte de notas aqui, que são os patches de atualização que você precisa ter ou informações que são relevantes para você jogar. Beleza? Uma coisa que eu reparei nessa lista de compatibilidade são os jogos de corrida. Nem todos têm essa compatibilidade online. Infelizmente, a maioria, digamos que 90% não tem recurso online. Mas, está aí para você testar jogos de corrida. Dá uma olhadinha lá. Vê se o seu jogo de corrida é compatível com o multiplayer online. Mas, a maioria dos jogos build-in-up de luta são compatíveis. Leandres, vamos parar um pouquinho para pensar. O trabalho que estão fazendo com o simulador é incrível. São mais de 2.504 jogos jogáveis. A biblioteca é maior, mas 2.500 jogos jogáveis. E muitos deles com recurso online que funciona. Quer um exemplo? Borderlands, que é um jogo incrível. 1.1. E o 2. Totalmente online. 100% compatível. Tem um Bomberman Ultra, que o Casa Grande mostrou para a gente. É totalmente compatível. Agora, se você quer jogar Call of Duty, pessoal, não dá. Vamos parar para pensar também que Call of Duty tem para PC. Tem para PC. Mas, se você quer ter mais e jogar online, ele conecta. Conecta online, porém não joga online. Tá bom? Essa é a lista de compatibilidade dos Call of Duty. Você vê que não vai, galera. Não vai, não adianta. Uma coisa interessante também. Às vezes você quer... Eu não sei. Vai que você cisma em querer jogar em um GTA. Bom, GTA é compatível. GTA V, galera. Tem recursos online compatíveis. Você pode criar o seu server privado e seu amigo entrar no seu servidor. A única parte difícil é na hora de criar um lobby que nem sempre pareia, né? Sem dar um probleminha de vez em quando. Mas é possível. Você tem recursos online tanto no GTA IV, no GTA V. E é possível jogar como amigo. Se bem que tem para PC também, né? Vamos parar para pensar, né? Seria um perca de tempo. Então, lendários. É basicamente isso. Jogos que dependem dos milissegundos para você ter um bom desempenho no online, eles vão te dar trabalho. Ou eles não vão funcionar, por exemplo, com os Call of Duty, que geralmente dependem de um servidor muito grande. Né? Esses jogos já são mais difíceis. Ou jogos de luta, jogos de carro, por exemplo. Você tem ali, aquele milissegundo faz a diferença para você ganhar ou perder, né? O jogo. Então, eles ou vão dar uma dor de cabeça ou realmente não vão funcionar a partida online, né? Então, o ideal é... O que a gente aconselha? É você entrar no site do RPCS3, na lista de compatibilidades que a gente está deixando, e fazer a verificação. Olha para ver se o jogo funciona. Instala o seu joguinho, chama o amiguinho e testa. Porque você vai saber se vai ter uma boa qualidade no online ou não. Né? O ideal é você pegar e testar. Mais para frente, pretendemos sim jogar online no emulador de IPS3, mostrar esse recurso para vocês. Não sei se é possível no YouTube. Não sei se a plataforma permite. Mas, se Deus quiser, vamos dar um jeito aí. Ou colocar em outro lugar para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor sobre esse emulador. fantástico, que é o RPCS3. Então, é isso, lendários. Espero que vocês tenham entendido a respeito da compatibilidade do recurso de jogar online no emulador de IPS3. Lembrando, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Considere ser membro também, dá uma moral para a gente. Beleza? Um forte abraço. Falou, tchau, tchau.